Aê seus filhos da puta, enquanto você copia, eu como a sua tira Vem foder o Marco Alango, com o soldado perigoso Hoje você vai foder, não é bandido do roto É que a putaria rola, é a novinha só feliz A tropa deixa ela meca, e olha de PCX Se mandar subi tu sobe, se mandar decerto desce Vem essa ranha só bucita, o AK-47 Ela é no palito rodo, só tem novinha gostosa E a filha é assim, a mãe putaria toda hora Putaria, é, putaria toda hora Putaria, com a tropa da macora Eu fali, 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 eu fali, fali Vem chocando a bucetina, senta pra ver o show E com meu mano, hoje que eu fali, fali Pode vir na minha gostosa, sentando o filho Com o banquete do da macora, eu fali, fali A minha vem foder hoje, essa aqui é das antigas Minha mesma é missa e pose, putaria, é Putaria toda hora, putaria Com a tropa da macora, putaria toda hora, putaria Vão a tropa da Marcola Aê seus filhos da puta Enquanto você copia Eu como a sua tira Vem foder o Marcolango Com o soldado perigoso Hoje você vai foder Com o evangelho do outro É que a putaria rola E a novinha sai feliz A tropa deixa ela meca E o alé de PCX Se mandar subir tu sobe Se mandar descer tu desce Vem sarana essa bucita No AK47 Ela rouba de todo A tem novinha gostosa E a piranha se amar É putaria toda hora É putaria É putaria toda hora É putaria Com a tropa da Marcola Eu fali, fali Eu fali, fali Vem sarana a bucetia Cê tava no show E com meu mano rosquinha Eu fali, fali Pode vir com a minha gostosa Vem sentando o filho Com o bandido da Marcola Eu fali, fali Ovinha vem foder hoje Essa aqui é das antigas Minha mesma é missipose Putaria É putaria toda hora É putaria Com a tropa da Marcola Putaria toda hora É putaria Com a tropa da Marcola 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 Putaria toda hora É putaria Com a tropa da Marcola Tchau, tchau